Olá galera, eu sou o Deizo Mezo e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos, se não é inscrito se inscreva, se gostar do vídeo deixe seu like e compartilha com todo mundo que você conhece aí para a gente poder estar alcançando mais pessoas e estar compartilhando esse tipo de informação útil para usuários de Samsung Galaxy. Esse vídeo é mais uma continuação do vídeo que eu vou deixar na descrição, onde eu ensinei a desativar bloaters através do Allianz Shield X e teve muitos usuários relatando para mim que estava desativando certos apps de sistema com o Allianz Shield X, esse app que eu vou deixar aqui na descrição aí e não estavam conseguindo. Esse aparelho que está na minha mão, olha, é o Galaxy Note 20 Ultra no Android 11 e a One UI 3.1. Então galera, você que está com algum problema aí para poder ativar ou desativar aí algum app de sistema, principalmente desativar algum app de sistema aí que está consumindo RAM, bateria ou bugando seus jogos, alguma coisa do tipo, é o vídeo aqui de hoje é justamente para isso. A gente vai usar aqui o Allianz Shield X, eu instalei ele no Note 20 Ultra tranquilamente, estava aí do zero, estava aí essa semana agora no final de abril, funcionando 100%, problema nenhum, tá? Problema nenhum para ativar ele, está super tranquilo, ele está ligado aqui, a parte aqui do gerenciamento aqui, olha, está tudo ativado também, menos esse proprietário aqui, não precisa ativar o KNOX, administrador dispositivo, tudo certinho. E aí eu vou mostrar para vocês que está tendo dúvida aí do seguinte, gerenciador de arquivos, vamos lá. A gente vai aqui no GameOptimService para dar um exemplo para mostrar para vocês. É só digitar GameOpt, já está aqui, ele está desabilitado, o Evita, que é o que vai desabilitar ele, e o que o permitir para você ativar novamente, tá? Aqui em mais ações, você tem aqui desinstalar, se você clicar aqui, por exemplo, ele pode dar uma falsa informação de que ele foi desinstalado, como você viu ali, mas ele não desinstala, eu acho que tem muitos usuários que não estão entendendo, você não pode desinstalar aplicativos de sistema, tá? Você pode desativá-lo, porque ele não vai influenciar em nada, o sistema vai rodar normal, porém você não pode desinstalar, que isso fique bem claro, tá? No rum do aparelho aqui, você não pode desinstalar esse software, porque o próprio sistema não permite. Tem acontecido o seguinte, os usuários me informaram o seguinte, desativam o aparelho, desativam, sai, entra de novo, ele está ativado. Ou, vai aqui no bateria, e ele vai aqui no consumo de bateria, e às vezes o Game Optimist Service está aqui consumindo bateria, tá? Beleza, beleza, galera, até aí eu entendi, e eu vou explicar aqui para vocês o procedimento. Primeiro, a Samsung não quer que você desabilite esses apps, então se você desabilitou o app, o sistema pode entender que ele está habilitado ainda, porque o sistema não permite que você desabilite, ele não está preparado para essa informação. Já está explicado um ponto para vocês. Então, se você clicou aqui em desabilitar, por algum motivo você entrou de novo e aqui está que ele está habilitado, você vai fazer o seguinte, vou mostrar para vocês um teste bem prático aqui, para vocês poderem entender. Vamos aqui no Google Chrome. O Chrome já vem instalado de fábrica. a gente vai aqui colocar Evita, vai voltar aqui, e vai novamente nele, para você ter certeza. Caso ele esteja aqui habilitado, você vai simplesmente clicar aqui e tentar abrir ele. Você pode fazer um teste com qualquer app de sistema aí, para você poder entender, olha, ele já não abre. Vamos aqui no P-Op, o P-Op vai abrir normal, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o P-Op. Vamos aqui no P-Op. Nós vamos aqui no P-Op e nós vamos evitando. Mesma coisa. Pode ser que você saia e entre de novo e mostra que está habilitado. E, se você apertou Evita, independente do que aparecer que é habilitado ou desabilitado, pode ser algum erro do sistema, ainda que ainda está sendo, a Alianche Directs ainda está atualizando aí para corrigir certos bugs, mas já está funcionando 100%. Pronto, aqui, olha. Então, para aqueles usuários que estão falando que continua funcionando, está aqui, olha, não funciona, tá? Você colocou Evita ali, independente da informação que aparece ali, ele não vai funcionar. Se você vier aqui e colocar Permitir, independente da informação que aparece lá, ele já vai abrir na hora. Está explicado, mas agora vai a dica extra aqui de um dos inscritos do canal aí que postou para nós esse comentário aí. Isso aí é útil para caramba e eu acabei não mencionando isso em vídeos. Vamos aqui, por exemplo, no Game Optimize Service novamente. Esses apps de sistema que são mais chatos, que podem ainda consumir RAM, podem ainda, sei lá, para ter alguma funcionabilidade de sistema, você vai clicar Evita. Por favor, entenda que você não vai desinstalar como eu falei antes, tá? E a segunda opção, você vai aqui em Ações e você vai aqui em Firewall e você vai bloquear todos os dados. Perceberam? Está aqui do lado, olha. Informações, Ações, Firewall, bloquear todos os dados. Pronto. Dessa maneira, você impede que o Game Optimize Service vá fazer qualquer alteração no sistema e vá funcionar de qualquer maneira. E agora a dica mais simples, porém a mais importante de todas, é o seguinte. Teve muitas, mas eu recebi mais de... Eu acho que mais de 100 comentários sobre... Pergunta sobre... Desativei o Game Optimize Service? Desativei todos os blocos do sistema? Posso desinstalar? Posso vir aqui e desinstalar o Allianz Shield Rx? Pensem comigo. Se o Allianz Shield Rx é quem mantém tudo isso desativado, é o que está segurando a barra aqui. Se você vir aqui e desinstalar ele, apenas perguntem-se a si mesmos. O que manteria esses apps desativados? Porque é o Allianz Shield Rx que está entrando ali no seu sistema e mantendo esses apps desativados. Assim que você vir aqui e desinstalar, tudo vai funcionar novamente. Está explicado aí para vocês e eu vou deixar vídeos na descrição aí. Acompanhe o passo a passo aí de como instalar o game, o Allianz Shield Rx. Tranquilamente, ele está 100% funcional. Ele só está dando um bug nessas informações. Desativa e depois ele mostra que está habilitado ainda, mas não está, como eu acabei de provar para vocês em vídeo aqui. Então, vou deixar vídeos de como instalar o Allianz Shield Rx, desativar a bloater do sistema e trabalhar em tudo o que você precisa aqui. Vou deixar na descrição aí. Teve outros usuários que me falaram sobre outros apps que estão funcionando. Ótimo! Agora, tem muitos apps pagos para isso. Os apps pagos eu não recomendo, porque a Samsung pode lançar uma atualização amanhã e o Allianz Shield Rx parar de funcionar. Um outro detalhe também, e preciso falar no vídeo aqui. O vídeo acaba ficando um pouco mais longo, mas acaba sendo necessário. O Allianz Shield Rx está ligado. Se você tentar atualizar o aparelho, vai dar erro. Vou mostrar aqui para vocês que o vídeo fica mais completo. Quem não tiver paciência de assistir, não assiste. Mas quem tiver paciência, veja que o vídeo fica mais completo. Aqui, olha. Atualização de software. Se eu clicar aqui para atualizar o software, não aparece a opção baixar, instalar ou verificação. Isso porque o Allianz Shield Rx está ligado. Olha só. Ele impede a atualização justamente para ele continuar funcionando, porque a Samsung pode ir lá e impedir ele novamente, como fizeram no passado. Fizeram quando saiu o Android 11 com o Anuai 3.0, eu acho. Ele já parou de funcionar devido à atualização. Então, o que você vai fazer? Saiu uma atualização para o Note ou para qualquer aparelho que você tenha aí. Você vem aqui, desliga ele, vai lá, atualiza, depois liga de novo e vê se vai continuar funcionando. De resto, galera, eu estou usando aqui sem problema nenhum. Então, está funcionando aí, está ajudando bastante. O Game Optimal Service, por exemplo, buga os jogos. E aqui, o EPS está bem legal. E vai ter uns vídeos bem legais sobre os jogos. Vai ter uns vídeos bem legais nos próximos dias. vão acompanhando aí. No mais, é isso, galera. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!